A vida é feita de repetições, entre outras coisas, e normalmente todas bem feitas. Aquelas que me lembro, pelo menos. Boa tarde a todos e a todas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é uma questão de boa educação, é mesmo profundamente sincero dizer que agradeço o convite que me foi feito para... Apresentar um livro... Apresentar, não. Para discutir um livro no qual eu não participo, nem tinha por que participar, como é mais que evidente. Enquanto que os... Evidentemente, quer o editor, quer sobretudo o Albano, são uma parte substancial da autoria deste livro. E começo por sublinhar um dos... Já que foi mencionado qual é a organização do livro, não é? A parte que a mim, enquanto historiador e na utilidade do debate que aqui estamos, provavelmente me resulta mais interessante, é a primeira na qual se reúne em uma, duas, três, quatro, cinco, seis artigos, nos quais se faz, não todos o fazem, mas a ideia é essa, na parte chamada Revolução Portuguesa, lições para o nosso tempo, uma síntese, feita por, em todos os casos, militantes comunistas, relativamente à visão que o PCP, no conceito do Gramsci, intelectual, orgânico, neste sentido, evidentemente, do conjunto, enfim, das classes populares em Portugal, fez nos últimos... Eu devo dizer, estive a ver agora rapidamente as datas, nos últimos 25 anos, fez sobre a Revolução. Os textos mais antigos são de 1994, que é o 20º aniversário, o pior de todos, diga-se passagem, do ponto de vista do ambiente social e político que se vivia, e o tom que foi utilizado, claramente, anti-abrilista e de natureza contra-revolucionária. Os textos mais antigos são de 1994, há depois muitos de 1990, há vários de 1999, 25º aniversário, e depois repete-se todas as grandes datas, 2004, 2014, para... Os aniversários redondos, já sabemos, isto não... Aliás, não me lembro de ter visto, não creio ter visto historiadores no conjunto dos autores que aqui estão, mas não preciso ser historiador para perceber que os aniversários redondos são um pretexto central para a discussão sobre as várias questões. Agora, é verdade que os editores se preocuparam, e bem, em reunir textos muito recentes, de 2019, 2021, 2022, um destes textos, já não me recordo, não sei se é dos mais recentes, do Domingos Averantes, não, é 2003, do Domingos Averantes, e ele, em determinado momento, diz uma coisa que me parece substancialmente importante e que vou começar por citar. A história registra milhares de revoluções, mas não registra nenhuma neutra. Todas as revoluções se fizeram a favor de certas classes e contra outras, e a Revolução de Abril não fugiu à renda. Esta é uma primeira das questões que nós temos que discutir. O próprio Domingos Averantes dizia que, logo na frase anterior a esta, dizia que a tese está, entre aspas, que a Revolução de Abril é património de todos, entre aspas também, de todos os portugueses, além de completamente falsa, quem servido para barantear o fascismo e justificar os ataques às principais conquistas democráticas. Este texto tem 20 anos, mas era bom que tivéssemos consciência, porque, se calhar, muitos de nós diríamos, em algum momento, e se calhar já dissemos em algum momento das nossas vidas, e eu espero não ter dito, que o 25 de Abril é um património de todos os portugueses. Mas não, não é. Não é. Das coisas que eu tenho enquanto historiador estudado, no campo dos estudos da memória, e da forma como a sociedade portuguesa, na sociedade portuguesa, os grupos sociais, os indivíduos necessariamente, mas os distintos grupos sociais, as distintas comunidades da memória. É uma terminologia que nós podemos usar para... Está muito longe? Está muito perto? Está muito longe. Ah, ok. Lá no fundo, às massas, querem ouvir. Provavelmente. Eu devo dizer que na Assembleia da República, por exemplo, agora mesmo, sou advertido frequentemente, que tenha cuidado com as palavras começadas por P, perspetiva, não é? E depois, todos aqueles P's nos microfones da Assembleia da República, tudo aquilo vibra, e se move, tens de ter cuidado, isto tudo. Portanto, eu agora preciso afastar os microfones. Ouça, por exemplo, ouça também. Conheço outras começadas por P que se diz muito no número. Na minha cidade. Ora bom, retomo. A cidade é do Porto. Não, mas é de nada, é só no outro. Ora bom, e portanto, em muitos momentos nós temos a ilusão de que a revolução é um património de todos. E não é. Não é quando as pessoas, quando se eventualmente alguém critica à direita, por não usar o cravo vermelho e não saber cantar ou não querer cantar a grândula, eu sinto-me perfeitamente confortável com isso mesmo. E sentir-me a mal, bom, estou a exagerar, mas sentir-me a mais incómodo pelo facto de o conjunto da direita ter, como, por exemplo, durante o governo da Troika, o governo de metade, toda a parte do PSD, do governo de Passos Coelho, ter decidido, nas comemorações de 10 de abril de 2014, ter decidido usar o cravo vermelho. O vice-vidabilo não é património de todos os portugueses. É património, podemos dizer, em termos gerais. E para usar uma definição, que de resto o Sérgio de Dias Branco aqui está, faz de povo. É património do povo português. Não é património do conjunto, das várias comunidades de memória portuguesas. É património da comunidade comunista da memória. Porque existe uma comunidade comunista da memória. Como existe uma comunidade reacionária da memória. Entre as que eu mais estudo, como é que as direitas, como é que o mundo conservador reacionário português descreve a revolução, descreve a mudança social, política e económica que com ela se produziu e que a ela levou. Primeira das questões centrais, a revolução não é neutra. Nenhuma é. E estaríamos mal se julgássemos que a democracia é neutra. Ela não pode ser neutra. Porque se ela for neutra, se ela servir a qualquer força política e a qualquer grupo social, classe social dentro do nosso país, então ela não é seguramente democracia. Em segundo lugar, eu queria dar-vos, eu tenho, enfim, queria expor-vos aqui muito rapidamente três teses, todas elas usando, ou quase todas usando elementos que nos aparecem no livro, três teses centrais sobre a revolução portuguesa. Já agora a primeira é sobre a sua designação. Eu proponho-vos, esta é uma campanha que ando a fazer há uns anos, nós usemos 25 de Abril, das melhores definições, ou melhor, dos termos mais consensuais que podemos usar para a revolução, mas na história e à escala internacional, esta é a revolução portuguesa. O 5 de Outubro não é a revolução portuguesa. O 24 de Agosto de 1820 não é a revolução portuguesa. Mas nós sabemos qual é a revolução francesa, a revolução russa, a outra no século XX, a revolução portuguesa. Ela não é o PREC. deixem de usar PREC, se alguma vez usaram, toda a gente sabe, a origem do processo revolucionário em curso, se em 1975 se podia usar com orgulho o termo PREC, a sigla, ela desde 1976 tem sido sistematicamente usada de forma pejorativa pelas direitas portuguesas. Não usem PREC, não existiu PREC, o que existiu foi a revolução portuguesa. Mas podemos, não vou fazer agora, não é um dos elementos das três teses que vos vou enunciar, mas é verdade que, em minha opinião, ela não termina, e na opinião das realidades dos autores que se pronunciam sobre esta questão dentro deste livro, e há uma velha tese, logo de 1976, de Álvaro Penhal, a revolução não terminou no 25 de novembro de 1975. Nós podemos historicamente dizer que ela termina como revolução no momento do encerramento do processo constituinte e, portanto, em abril de 1976, com a aprovação da Constituição, agora ela não termina a derrota da esquerda militar, porque é uma derrota da esquerda militar que envolve, efetivamente, que implica, 25 de novembro de 1975, que implica, efetivamente, um forte refluxo da capacidade, do impulso e da capacidade ímpeto do campo revolucionário. 25 de novembro não é o fim da revolução, porque depois nós continuamos a ter, expandindo-se por anos depois e, sobretudo, durante o ano de 1976, alterações substanciais de natureza revolucionária a começar nos campos do Sul. A minha primeira grande ideia sobre a revolução, ou tese, é que ela é uma revolução portuguesa e ela inscreve-se na história de Portugal. Ela explica-se, fundamentalmente, ela explica-se, e isso, os vários autores que aqui estão sublinham a leitura que, sobretudo, a partir de 1946, o Partido Comunista Português produziu sobre o Salazarismo, sobre o Estado Novo, sobre o fascismo português, como uma ditadura reacionária de classe, com, evidentemente, um forte conteúdo colonialista, a partir de 1946, a partir de 1945, a partir de 1945, refirmo ao com algumas adaptações da natureza cosmética sobre o que era a natureza do fascismo português, que tenham permitido que uma vasta quantidade de autores à escala nacional e internacional tenham negado, tenham ajudado a negar a natureza fascista da ditadura. Eles referem-se, sobretudo, ao período posterior de 1945, portanto, nós temos que ter isto presente na discussão sobre a natureza da ditadura, para não, depressa demais despacharmos esta discussão como sendo só os reacionários entendem que não foi fascismo. É compreensível que à escala internacional haja quem objete essa natureza a partir de 1945. Nós é que temos que saber fazer a discussão a partir daí e a revolução inscreve-se não só no processo de transformação da história que a sociedade portuguesa sofre a partir do final dos anos 40, industrialização, desruralização, urbanização, migrações, emigração e migrações de massa, mas é o produto mais provavelmente facilmente explicável a partir dos últimos 15 anos e sobretudo do processo de transformação que a guerra colonial produziu na sociedade portuguesa. Ela inscreve-se na história portuguesa e ao contrário do que durante muito tempo e nomeadamente em 1974, 75, se pretendeu dizer, não é um ato político importável. A revolução não vem de fora, não foi o Moscou que a mandou fazer, não foi Pequim que a mandou fazer e para alguns teria sido Tirana, a capital da Albânia, se bem se recorda, uma boa parte da extrema esquerda portuguesa andava seduzida com o modelo albanês, mas enfim, piadas à parte, a revolução é feita por portugueses e é produto, evidentemente. Atenção, que a tese de que as revoluções vêm de fora são todas elas artificiais, todas elas são alheias ao tecido social em que nascem, é uma das teses mais populares, evidentemente, dentro, nomeadamente, de todos aqueles que cultivam as teorias das conspirações. A tese, portanto, por exemplo, de que as revoluções são um produto de uma decisão de que alguém internacionalmente toma e que compra uma série de revolucionários profissionais dentro de um determinado país para as lançar. Explica-se perfeitamente dentro da história portuguesa porque é que uma mudança e uma mudança de natureza revolucionária, nem todas são, evidentemente, ocorre a partir de 1974. Ela é uma revolução do seu tempo. Ela é uma revolução dos anos 60 e os anos 70 são momentos de intensificação da luta política e do ímpeto das esquerdas que se vem acumulando desde 1945 com a derrota do nazifascismo e o triunfo de toda a resistência antifascista dentro da qual, evidentemente, à escala, sobretudo europeia, os comunistas têm um papel central e à escala mundial que pensamos imediatamente na Revolução Chinesa que triunfa logo a seguir em 1949 mas que depois, por exemplo, do triunfo, enfim, podemos dizer que já está terminado em meados dos anos 60 salvo nas colónias portuguesas do grande movimento anticolonial as sociedades europeias passam e particularmente da Europa Ocidental passam por situações de tensão revolucionária aqui há uma discussão que eu não vou entrar sobre o que é crise revolucionária mas há artigos, textos aqui que fazem essa análise e ela é muito interessante mas de tensão revolucionária que emerge em vários países europeus Portugal não é nesse sentido uma exceção mas é não é uma exceção no sentido de essas tensões terem provocado um processo de mudança intenso agora onde é que está a exceção só em Portugal é que ela produziu uma revolução de natureza socialista ela foi o socialista em determinado momento e depois discute-se aqui se obviamente em que momento é que discute-se em vários textos do livro em que momento é que o deixou de ser ou que pelo menos o processo político que tinha aberto perdeu a sua natureza socialista é portanto uma revolução do seu tempo explica-se na história do país explica-se na conjuntura histórica que se vivia e é é o próprio Albano Nunes ele aliás já o mencionou o Albano aqui na sua intervenção que o escreve no texto que dele aqui se inclui que é uma revolução original e ele mesmo aliás fez a citação também aqui de que como aliás são originais todas as verdadeiras revoluções e agora continua a citação pois o original era a realidade concreta do país no caso de Portugal o capitalismo dos anos 60 e 70 era marcado por um conjunto de traços que o distinguiam da realidade dominante noutros países capitalistas europeus não é simplesmente esses traços distintivos que permitem explicar o caráter original da revolução portuguesa ela é original também e de resto o próprio Albano avança neste texto que aqui acabei de citar avança nessa mesma análise mas temos que temos que incluir eu já o mencionei que é a primeira revolução europeia que ocorre num país europeu depois de 1945 mas é também a última não nos esqueçamos ela distingue-se e aí é totalmente original ela distingue-se totalmente dos outros processos de mudança política dos anos 1970 80s, 80s e 90s não sei se tem em presente uma tese particularmente medíocre mas particularmente popular nomeadamente na esfera pública portuguesa sempre que se fazem em muitos casos se fazem comemorações de 25 de abril alguém presidente da república ou primeiro-ministro qualquer que eles tenham sido pode mencionar esta mesma tese ou obviamente nos média a tese de que existiu uma terceira vaga de democratização ela está definida por um politólogo norte-americano que era o Samuel Huntington tinha também a particularidade além de ser professor universitário de ser assessor da CIA que é coisa aliás que faz parte da sua biografia oficial e o Huntington em determinado momento decidiu achar que a Revolução Portuguesa já nem me recordo se ele fala da Revolução Portuguesa ele fala de transições que é um outro conceito que se usa para este tipo para as mudanças de regime e que não se aplica ao caso português e é fácil explicar porquê a nossa é a única se a considerássemos transição democrática nos anos 70, 80 e 90 que se faz por ruptura e sem negociação com ninguém do regime anterior atenção com isto eu não estou a dizer que depois não tenha havido formas de continuidade nas instituições nas Forças Armadas na diplomacia na magistratura etc mas não há ninguém que a 25 de Abril de 1974 nem nos dias seguintes negocie com um segmento de com muitas aspas reformistas da ditadura e que tenha programado nós cedemos aqui vocês ficam com isto nós não vos julgamos não a nossa é a única destas transições feitas por ruptura que produz não só uma mudança esse é um dos aspectos mais sublinhados neste livro do carácter original da revolução portuguesa que ao contrário da transição espanhola da transição grega de todas as transições latino-americanas não altera a estrutura a nossa as outras não alteram a estrutura socioeconómica a revolução portuguesa produziu alterações não foi no imediato mas ao longo sobretudo do ano de 1975 alterações absolutamente ingleves que ainda hoje não estão todas revertidas evidentemente produziu um modelo político e económico original das democratizações dos anos 70 80 e 90 vocês ou alguns de vocês poderão dizer bom é verdade mas as alterações nenhuma delas talvez a Checa a Checa Eslovaca nenhuma delas tende a chamar revolução mas é verdade que as alterações políticas nos países da Europa Centro-Oriental a começar nos próprios oriundos da União Soviética e evidentemente nos restantes países do Pacto de Varsóvia que foram logicamente a começar na Polónia são alterações são transições políticas atenção são transições foram feitas negociações com as elites políticas que estavam no poder anteriormente mas com alteração da estrutura socioeconómica radical e passaram-se de sociedades de economia eu não tenho a certeza mas sou eu eu não tenho a certeza se ela poderia ser designada pelo menos nos anos 1980 como sendo socialista mas em todo caso de economias que se autodefinia como socialistas para economias do capitalismo mais desabrido de todos não se pode negar portanto que também aí houve alteração substancial no terreno económico mas num sentido radicalmente oposto àquilo que ocorreu na Revolução Portuguesa isto faz da Revolução Portuguesa e eu tento sempre dizer isto não o início dessa terceira fase de democratização em todos os demais casos produziram-se pura e simplesmente alterações na superestrutura política e é mencionado também designadamente creio eu no próprio texto ao Bano Nunes na superestrutura política há um regime autoritário com caráter mais ou menos fascista ou fascisante em vários outros casos Espanha Grécia países da América Latina mas faz-se uma mudança uma adaptação da natureza política para um regime classicamente definido como liberal democrático sem contudo haver a tal outra alteração no campo económico no caso português ela produz-se o que significa que aquilo que o modelo português aproxima-se sobretudo a quais a um processo de alteração revolucionária que se tinha dado em condições muito específicas que vão já perceber 30 anos antes no final da segunda guerra mundial tem a ver com o processo da libertação antifascista da Europa é mais fácil percebermos similitudes entre a revolução portuguesa de 74 e 76 com a libertação da França de 44 e 47 com a libertação da Itália de 43 e 45 com etc com a libertação da Polónia da Jugoslávia etc de todos os países no final no momento da derrota do nazifascismo nesse sentido a revolução portuguesa não inicia nenhum processo liberal democrático dos anos 1970 e 80 o que faz é encerrar e é uma pena que tenha encerrado mas o que faz é encerrar 30 anos das maiores conquistas que a humanidade teve do ponto de vista do progressismo do que foi a emancipação da espécie humana que começa com a derrota do fascismo a derrota do colonialismo nós não podemos dizer a derrota do imperialismo mas a derrota do colonialismo enquanto projeto político e também não podemos dizer que tenha sido a derrota do colonialismo enquanto projeto econômico mas foi enquanto ideologia e projeto político e finalmente com o avanço com o avanço muito evidente da luta pelos direitos bom em geral os direitos humanos mas evidentemente pelos direitos das minorias étnicas das mulheres que não é nenhuma minoria étnica em primeiro lugar das mulheres das minorias étnicas das minorias de orientação sexual por exemplo e tudo isso é um processo que avança claramente ao longo desses 30 anos que terminam não estritamente na revolução portuguesa mas não esqueçamos o processo o processo revolucionário portanto o processo democratizador português termina três anos antes da vitória da Margaret Thatcher e de uma viragem reacionária a partir do final dos anos 1970 que coincide a resto de 1979 o mesmo ano em que a Thatcher ganha as eleições ao mesmo ano em que a Aliança Democrática dirigida por Sá Carneiro vence em que a direita pela primeira vez regressa ao poder desde o 25 de Abril regressa ao poder sozinha não nos esqueçamos que o PPD já tinha estado no poder em todos os todos menos o que governos provisórios é também uma revolução original porque nela não é original por ter sido uma revolução que ocorre em contexto de guerra muitos processos revolucionários começam pelo russo começam por um processo de guerra a revolução alemã de 1918 começa em plena derrota militar isto acontece em muitos casos aquilo que eu mencionei como situações revolucionárias na Europa do final da segunda guerra mundial todas elas se explicam no contexto da guerra o contexto a revolução portuguesa não se explica sem a guerra é muito difícil de ser explicada sem a guerra agora há contudo uma diferença é que nela se reúne simultaneamente um processo de emancipação social da natureza revolucionária e socialista e ao mesmo tempo um processo de reinvenção da identidade nacional que faz com que o primeiro dos processos forçosamente acompanhe o segundo não era para usar de resto uma definição que várias vezes marxista que várias vezes aqui nos aparece e que é bom aliás a do Lenin em concreto e que é nenhum povo pode nenhum povo que luta contra a opressão pode libertar-se da opressão se continuar a oprimir e o processo revolucionário português tem a revolução portuguesa tem essa característica por último é uma revolução inacabada eu vou dizer eu vou passar nas sínteses que faço da revolução vou passar a incluir esta que habitualmente não a inclui e começo com uma citação com duas citações a primeira do próprio Álvaro Nunes quando ele diz a revolução portuguesa foi uma revolução inacabada nem todos os objetivos apontados pelo PCP para a sua completa realização foram alcançados caso do rompimento dos laços com o imperialismo por exemplo outros objetivos que foram total ou parcialmente concretizados como as nacionalizações a reforma agrária ou o controle operário sofreram depois duros golpes ou foram mesmo destruídos mas não impede o primeiro dos casos é evidente é uma evidência do caráter inacabado da revolução o segundo é do cará é da impossibilidade ou da incapacidade de ter conservado alterações que como aqui está dito contudo foram feitas primeira questão segunda citação quero fazer do mesmo texto do Albano um dos motivos que explica esse caráter inacabado é que as forças revolucionárias estou a fazer uma citação tiveram capacidade para realizar profundas transformações democráticas mas não tiveram capacidade para construir um Estado democrático garantia de capital e importância para a salvaguarda da revolução e aqui entra e aqui gostaria de dar-vos também uma outra citação neste caso do Aurélio Santos e que é e é uma velha discussão dentro do movimento comunista sobre o papel do Estado nas revoluções e o Aurélio conclui num texto de 2003 conclui que o processo contra-revolucionário comprovou que a burguesia capitalista para se constituir como classe dominante precisa também do Estado não lhe basta a sua posição económica na produção e circulação esse foi também esse o Estado foi também o alvo da contra-revolução e tem como corolário a redução manipulação e degradação da própria democracia política isto o caráter inacabado da revolução portuguesa não impede vamos ver se eu consigo formular isto sem primeiro dizendo uma frase que seja razoável e em segundo lugar sem dizer as neiras sem ofender nenhum comunista presente e que é bom, começo pelo fim o Partido Comunista Português é seguramente a mais pequena das dúvidas sobre isto a força política dentro da sociedade portuguesa que mais invoca a Constituição da República que a mais toma como guia e inspiração para muita da sua ação política não é simplesmente do ponto de vista das campanhas eleitorais que não há nenhum candidato comunista à Presidência da República que não faça em primeiro lugar evidentemente um discurso sobre a Constituição coisa que não fazem que não tenham que fazer enfim acidentalmente alguns outros podem não fazer e contudo o PCP é o primeiro a estar a perceber bem que a Constituição da República designadamente a partir de 1989 e logo a partir de 1989 já não é a mesma de 1976 há pergunta se ela ainda é um documento de inspiração socialista eu e agora faço a minha análise pessoal não tenho dúvida que o é há pergunta se ela é uma se ela é uma Constituição que continua a prescrever como de início prescrevia um caminho socialista para o povo português não já não é eu já tive situações de debate político no interior eu não sou militante comunista mas tenho o maior dos orgulhos no lugar que agora desempenho e evidentemente no lugar físico neste preciso momento em que estou quanto a isso não haja dúvida nenhuma mas é verdade que no âmbito do meu trabalho político ao PCP várias vezes tive dúvidas sobre esta história da Constituição mas a Constituição ainda é para os comunistas portugueses ainda é para quem quer um avanço substancial na mudança das condições de vida e da nossa própria e da construção da nossa própria construção enquanto povo ainda é o nosso documento guia inspirador em alguns aspectos eu tenho dúvidas mas percebo muito bem e agora entro no campo da memória que para a comunidade da memória a comunidade comunista da memória como os comunistas e como a esquerda mais consequente deste país descreve a história dos últimos 50 anos e diz e continua a dizer que e continua a reconhecer-se na Constituição eu não tenho dúvidas nenhuma mas que é um argumento é um argumento absolutamente legítimo e ainda central mas que tem esta particularidade a nossa Constituição hoje não é de 76 ela é formalmente a mesma mas já não é substancialmente a de 1976 e isto não deve inibir-nos a todos que aqui estamos de continuar não sei se é sentir-nos representados na Constituição se é em pelo menos entendê-la como um argumento central da nossa batalha política mas aqui o que digo é que ela tem que ser ela é um dos elementos mas apenas um deles que permite por exemplo ao José Barata Moura permitiu já há alguns anos atrás quando ele escreve este texto que abre este livro dizer que a memória histórica do revolucionário não é erudição repescada dos livros por exemplo da própria Constituição nem saluzismo autocomplacente é alimento e inspiração para novos combates a Constituição foi um produto momentâneo e conjuntural como são todas todas sem exceção como é a lei em geral e eu não vou discutir convosco qual é que deve ser a perspectiva dos comunistas na relação com a lei a lei é uma coisa formal produzida por um Estado em determinadas condições em um contexto de uma correlação de forças e portanto a nossa relação com a lei eu não tenho pessoalmente não tenho nenhuma relação santificada com nenhuma lei e portanto também não tenho com a Constituição o que digo é é central na nossa para citar outra vez na nossa é alimento e inspiração para novos combates memória de como de como foi possível fazer uma revolução numa sociedade e num país em que a generalidade em que uma grande parte seguramente a grande maioria das pessoas jamais acreditaria que seria possível primeira questão e que hoje provavelmente a grande maioria dos nossos concidadãos continua a achar ou acha ainda que deve ser impossível voltar a reeditar qualquer coisa semelhante àquela mas ter sido possível fazer é um argumento central de inspiração de qualquer nova batalha primeira questão das quais um dos produtos foi a Constituição e nós sabemos que não sendo possível reunir as condições para preservar a natureza daquele produto nós o podemos perder pronto e neste sentido este livro traz uma série dentro evidente de uma grande diversidade de textos diferentes que não foram escritos para ser depois reunidos neste livro que aqui está traz uma a mim pessoalmente e espero que a vocês todos também traz uma traz um conjunto de ideias e de discussão de conceitos por um lado e de debates e de debates e de inspiração justamente para essas mesmas lutas que me parece muito importante e um deles é logo no texto inicial não nos esquecemos nunca de que a memória do que foi possível mudar é sempre inspiração para nós voltarmos a mudar qualquer todas as vezes que nós encontrarmos uma grevista um grevista que dizem determinadamente o que este país precisa do novo 25 de Abril nós teremos sempre partimos sempre de uma base incomparavelmente mais positiva do que depois termos que ouvir alguns dos nossos considerados o que este país precisa de um novo Salazar muito obrigado